Eu quando fiquei fora do ar da TV aberta há nove anos, muitas coisas passavam pela minha cabeça, inclusive a possibilidade de eu nunca mais voltar pra TV aberta. Gente, mais um papo do Dona do Meu Nariz. Nós vamos falar sobre idade. Quem diria, hein? Vou fazer 50 anos. Puta que eu pari! Meio século! Vocês estão entendendo? Não, pelo amor de Deus, corta. Deixa eu fazer um comentário. 50 anos pra mim é um troço tão longe, tão longe, tão longe, que eu não posso acreditar que chegou. Mas chegou é porque eu tô viva, né, meus amores? A outra opção é uma merda. Você escolhe ou você envelhece ou você morre. Seguinte, vocês perceberam que no Oscar, essa turma aí, mostra aqui a turma do Oscar, todos têm mais de 50 anos. Êêêê! Aplausos, aplausos, aplausos! O que isso quer dizer? Nada. Porque a idade não conta. Mas estamos num país onde ser jovem eternamente é incrível. E esquecem as suas experiências, a sua maturidade, a sua sabedoria. Que não adianta. Essa parada aí só vem com o tempo. Quando eu vejo as mulheres de 50 a mais, inclusive mulheres de 60 anos, fazendo campanhas pra grandes marcas, mexe muito comigo. É uma atitude, uma visão muito longe da nossa aqui do Brasil. E que eu espero que chegue aqui. Então, quando eu vejo aquele ator que fez a baleia, como é o nome dele? Dá um google aí. Brendan Fraser. Simplesmente estava sumido do mapa. Sumido do mapa. E aí ele vem, faz um filme, brilha e leva o Oscar. Êêêê! Aplausos, aplausos, aplausos! Quantas vezes deve ter passado na cabeça dele se ele não deveria desistir, se pra ele já tinha acabado, se era o fim. Quantas vezes isso deve ter mexido com ele, entristecido. Eu fico pensando muito nisso. Eu, quando fiquei fora do ar da TV aberta há nove anos, muitas coisas passavam pela minha cabeça. Inclusive a possibilidade de eu nunca mais voltar pra TV aberta. E eu nunca parei de trabalhar. Minhas contas sempre chegaram e eu fui buscar outras maneiras de ganhar o meu dinheiro. Fui fazer novela, fiquei morena, fui fazer rádio de novo, fiz teatro, fiz outras coisas. Eu nunca vou parar de trabalhar porque eu amo o que eu faço. Mas a TV aberta sempre foi a minha gasolina, sempre foi que me move profissionalmente. Mas tem um ponto que eu quero deixar claro aqui, que é o não desistir. Eu nunca joguei a toalha. Se você é capaz de olhar no espelho e se gostar e acreditar em você, não desista de você. Tá a prova disso numa senhora coreana que tentou mais de 900 vezes tirar a carteira de motorista. Ela foi tentar lá, 901, 902, até conseguir tirar a carteira. Uma pessoa viva tá no game. Uma pessoa com saúde tá no game. Uma pessoa que respira tá no game. E merece e exige respeito. O jornal é de 1904. Ônibus entrou na Casa Humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Toma! Mas teve um dia que realmente 40 anos era o fim da vida, era o fim da linha. E hoje não tem fim da linha. Hoje se você escolher, porque eu acredito muito nisso, se você escolher uma vida saudável enquanto você é jovem, a sua velhice tá cada vez mais longe de você. A velhice que eu falo é a velhice que te faz parar. Pra mim, o fazer parar é diferente de envelhecer. Falar o quanto uma pessoa tá jovem não é elogio. Automaticamente, quando você faz isso, você está sem querer chamando essa pessoa de velha. E sem querer, você não tá sendo educada. Basicamente, pense nisso. E a gente vai continuar trocando ideia por aqui. Então, mande sua DM. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir sua história. Eu quero poder meter o meu nariz na sua conversa, assim como você mete na minha. Então, vamos ser dona do nariz e vamos com tudo. Atualizando, tá? Mulher velha pode estudar se quiser. Pode fazer nada se desejar. Mulher velha é igual mulher nova, só que velha. Até porque ser velha é o privilégio de quem não morre jovem.